Oi pessoal, tudo bem com vocês? Queria falar hoje, passar uma dica rápida para vocês. Na parte de atendimento às análises da portaria de consolidação número 5, mais específico na Nexo 20, durante a amostragem para fazer a análise completa, geralmente a gente faz análise em poços de captação de água subterrânea na água bruta, geralmente. E uma coisa que eu sempre comentei, eu sempre troco essa ideia com os técnicos de campo, que é o seguinte, quando a gente faz essa amostragem, normalmente não se faz análise de cloro residual livre, porque tem que ser água bruta, teoricamente não tem, então é normal você ver isso como um padrão nos técnicos de campo, na amostragem desse tipo de matriz. E eu sempre oriento eles a estar fazendo essa medição, a gente sempre troca uma ideia para realizar a análise de cloro livre, porque muitas vezes eu já peguei na hora de ver o relatório final, e a gente se esquece que na portaria completa, lá no anexo 7, nós temos a parte de produtos secundários de desinfecção. E é comum uma técnica de desinfecção desses poços, em que o pessoal usa hipoclorito de sódio. E então, se não foi feito, foi feita a desinfecção desse poço anteriormente à amostragem, e não foi realizada um esgotamento correto, ou por algum outro motivo acabou ficando um resíduo disso, a gente vai verificar na análise. Só que na hora que você está verificando lá no resultado final, no relatório, e que você verifica lá que está dando resultado estourado de ácidos alacetos, trialometanos, clorito, entre outros produtos, você olha lá na ficha de campo e não tem medição de cloro. Então você não consegue, às vezes você acaba pensando, duvidando do resultado que o laboratório emitiu. Só que se você realiza essa análise, lá no momento da amostragem, na análise de cloro livre, lá no momento da amostragem, que é uma análise muito simples, você já verifica se tem ou não. Aí você consegue corroborar esse resultado que você obtém em laboratório. Por isso que é muito importante, é uma dica muito simples, muito fácil de se realizar, é só você aí, e você que trabalha com laboratório de análise de água, trocar uma ideia com seus técnicos de coleta, ou se você é algum consultor, alguma coisa do tipo, e acompanha esses tipos de amostragem, é só pedir para o técnico realizar realmente essa análise em campo, que ela é muito simples, e poupa depois muitos porquês. Porque se você tem um resultado positivo disso, e você corrobora dentro do laboratório depois com as análises mais específicas desses produtos de desinfecção. Então pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, uma dica muito simples, muito fácil de você verificar no seu dia a dia de laboratório, caso você for de laboratório ou de consultoria, é uma coisinha muito simples aí, que você só está verificando isso em campo, no momento da amostragem, e aí vai te poupar muita dor de cabeça depois, e também te ajudar a entender melhor o relatório que você receber na sua mão. Beleza galera? Valeu, até mais! Tchau! 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 Tchau!